Você fala pra mim que já não me quer mais E o tempo todo fica voltando atrás Eu já não sei o que fazer, não dá pra entender Até teve um tempo que me deu fora Da sua casa me mandou embora E agora pede pra voltar Eu vou te responder Vai ficar chorando no colinho do papai Vai chorando aí, eu não te quero mais Você tem é que sofrer Pra poder aprender Vai ficar chorando no colinho do papai Vai chorando aí, eu não te quero mais Você tem é que sofrer Pra poder aprender Você fala pra mim que já não me quer mais E o tempo todo fica voltando atrás Eu já não sei o que fazer, não dá pra entender Até teve um tempo que me deu fora Da sua casa me mandou embora E agora pede pra voltar Eu vou te responder Vai ficar chorando no colinho do papai Vai chorando aí, eu não te quero mais Você tem é que sofrer Pra poder aprender Vai ficar chorando no colinho do papai Vai chorando aí, eu não te quero mais Você tem é que sofrer Pra poder aprender Eita piseiro bom Pra ninguém ficar parado E da raiva só de pensar A quanto tempo eu vivia a mesma vida Saia somente pra trabalhar Quando chegava, arrumava a casa, fazia comida E ela só sabia reclamar Até falavam mal de mim pra suas amigas E hoje tá pedindo pra voltar Meu Deus do céu, essa mulher quer acabar com minha vida Não vou mais voltar, larguei de você e casei com a pá Não vou mais voltar, a minha dor de cabeça hoje é ressaca Não vou mais voltar, larguei de você e casei com a pá Não vou mais voltar, a minha dor de cabeça hoje é ressaca A raiva só de pensar, há quanto tempo eu vivia a mesma vida Saia somente pra trabalhar, quando chegava arrumava a casa fazia comida E ela só sabia reclamar, até falava mal de mim pras suas amigas E hoje tá pedindo pra voltar, meu Deus do céu essa mulher quer acabar com a minha vida Não vou mais voltar, larguei de você e casei com a pá Não vou mais voltar, a minha dor de cabeça hoje é ressaca Não vou mais voltar, larguei de você e casei com a pá Não vou mais voltar, a minha dor de cabeça hoje é ressaca Já gastei cinco mil, cartão tá no pente Pensei num cara louco, mineiro diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as novinha e vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de Camaro, elas chamam meu nome de Camaro Eu pego tudo de Ferrari, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Peço um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas viram Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, empina o bumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, empina o bumbu e mexe Já gastei cinco mil, o cartão tá no pente Pensino um cara louco, mineiro diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as alvinhas e vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de Camaro, ela chama meu nome de Camaro Eu pego toda de Ferrari, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Peço um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas viram Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encosta no paredão, empina o bumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar no paredão, empina o bumbu e mexe Pira, pira na balada Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Saio na madrugada, eu vi que tava errada, está desesperada Louca pra me encontrar, me bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Saio na madrugada, eu vi que tava errada, está desesperada Louca pra me encontrar, me bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Alô novinha, vem pro meu apê, só eu e você Vai na B.O. Vai na B.O. Eita porra Ela me chama, provoca, mostrando tudo agora Te pegue, ó, ó, ó Vai na B.O. Vai na B.O. Ela me chama, provoca, mostrando tudo agora Te pegue, ó, ó, ó Ela me chama, dizem do que tá querendo E eu faço que não tô vendo, eu não quero me complicar Você é linda, é tudo que eu mais quero Mas com esse lero, lero, eu já sei no que vai dar Você rebola com o dedinho na boca É gostosa, é coisa louca, e a chave de chilindro, ó Eu tenho medo que um dia aconteça Posso perder a cabeça e pegar você aí, ó, ó, ó Vai na B.O. Vai na B.O. Ela me chama, provoca, mostrando tudo agora Te pegue, ó, ó, ó Vai na B.O. Vai na B.O. Ela me chama, provoca, mostrando tudo agora Te pegue, ó, ó, ó Só no chamega, só no chamega Balança aí comigo Zezinho Lopes ao vivo pra vocês Ela me chama, dizendo o que tá querendo E eu faço que não tô vendo, eu não quero me complicar Você é linda, é tudo que eu mais quero Mas com esse lero, lero, eu já sei o que vai dar Você rebola com o dedinho na boca É gostosa, é coisa louca, e a chave de chilindro, ó Eu tenho medo que um dia aconteça Eu posso perder a cabeça e pegar você aí, ó, ó, ó Vai na B.O. Vai na B.O. Ela me chama, provoca, mostrando tudo agora Te pegue, ó, ó, ó Vai na B.O. Vai na B.O. Ela me chama, provoca, mostrando tudo agora Te pegue, ó, ó, ó Vem, periguete E vai chegando aí mais um sucesso com Zezinho Lopes Bala só se comigo Galantei a doibone e papo, tô chegando nela E não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de opinião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quentes ela se amarrou E no final da festa peguei uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete E quero mandar um alôzão aí pra meu parceiro Pepeu da Cordeon E meu parceiro Tito Lima, sim, bora sim comigo Galantei a dor e mão de papo que chegando nela E não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de opinião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo os quentes ela se amarrou E no final da festa peguei uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ia mandando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ia mandando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, 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 piripiri Música Música Hoje eu vou sair E não tenho horas pra voltar Você não vai me proibir Estou muito carente e preciso de alguém pra me consolar Hoje eu vou sair por aí E não tenho horas pra chegar Você não vai me proibir Estou muito carente e preciso de alguém pra me consolar Você está muito inconsequente, está acabando com o amor da gente Fico esperando o momento e a hora e o dia pra ter você Não tem relação que aguenta Pois o desejo só tá que aumenta Então fico no desespero Troco de solteiro e fico pra frente Não tem relação que aguenta Pois o desejo só tá que aumenta Então fico no desespero Troco de solteiro e fico pra frente Vou varriar Vou bagunçar Não tô ligando pra nada Saiu às 23 e só volto de madrugada Vou varriar Vou varriar Vou bagunçar Não tô ligando pra nada Saiu às 23 e só volto de madrugada Hoje eu vou sair E não tenho horas pra voltar Você não vai me proibir Estou muito carente e preciso de alguém pra me consolar Hoje eu vou sair por aí E não tenho horas pra chegar Você não vai me proibir Estou muito carente e preciso de alguém pra me consolar Você está muito inconsequente Está acabando com o amor da gente Fique esperando o momento e a hora e o dia pra ver você Não tem relação que aguenta Pois o desejo só tá que aumenta Então fico no desespero Troco de solteiro e fico pra frente Não tem relação que aguenta Pois o desejo só tá que aumenta Então fico no desespero Troco de solteiro e fico pra frente Vou barriga Vou barriga Vou barriga Vou barriga Vou barriga Vou barriga Não tô ligando pra nada Saio às 23 e só volto de madrugada Vou barriga Vou barriga Vou barriga Vou barriga Balança, 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 balança Volta gatinha A sua mãe tá te esperando Bota lá pra casa da sua mãe Bota lá pra casa do seu pai Bota pro lugar do ICV Eu não te quero mais Eu não te quero mais Bota lá pra casa da sua mãe Bota lá pra casa do seu pai Bota pro lugar do ICV Eu não te quero mais Eu não te quero mais O que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava No futebol, não vai na casa de um amigo Nem pensa, toma uma no boteco Não tinha tempo nem pra cantar Até que um dia eu enordei Foi uma moda que no rádio eu escutei Na minha cabeça uma grande confusão Que papo é esse que a mulher não deixa não Naquele dia eu acordei Caí na farra, eu me dancei Cheguei na farra, passei na conta Cheguei em casa, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu falava Volta, volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar do meu cerveio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar do meu cerveio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar do meu cerveio Eu não te quero mais, eu não te quero mais É fim de semana, é final de mês Dinheiro no bolso, tô no farro da vez Tô zoando na rua, preciso encontrar Tô zoando na rua, pra fazer amor Quero só virar Quero virar o zóio, tô querendo dor Quero virar o zóio, preciso fazer amor Viro só e comigo, você vai gostar Os que já virou, de novo quer virar Quero virar o zóio, tô querendo dor Quero virar o zóio, preciso fazer amor Viro só e comigo, você vai gostar Os que já virou, de novo quer virar É fim de semana, é final de mês Dinheiro no posto, na parra outra vez Eu zoando na rua, preciso encontrar Uma gostosona pra fazer amor Até o Zói virar Quero virar o Zói, tô querendo dor Quero virar o Zói, preciso fazer amor Vira o Zói comigo, você vai gostar Os que já virou, de novo quer virar Quero virar o Zói, tô querendo dor Quero virar o Zói, preciso fazer amor Vira o Zói comigo, você vai gostar Os que já virou, de novo quer virar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri